Bora aí pra mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garage Rokar. E é dia da gente conferir uma listagem com Ford F4000 com preço a partir de 15 mil reais. Pra você que tá procurando um 3.4 na carroceria pra trabalhar, o F1000 é sempre uma boa opção, então fica até o final do vídeo que pode ser que tem uma boa oferta e perde você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no site do canal, o link de todos os caminhões que eu mostrar aqui no vídeo, beleza? E eu conto com a tua ajuda aqui, dando aquela voadeira no like pra ajudar aqui a firma a crescer e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Quando você for comprar o caminhão, leve o teu mecânico pra avaliar pra você, faça lá um teste de direção, os caminhões precisam de fazer alguma coisa, então faça no orçamento do que precisa de fazer na mecânica e nunca faça pagamento antecipado. Faça aí também uma consulta veicular pra saber se tá tudo em dia aí antes da transferência. É claro. Então chega de papo, bora afinar a viola e conferir as ofertas de Ford F4000 no precinho de pai pra filho. Bora aí. Boa ideia. É sim. E o primeiro caminhão aqui da da estágia é um F4000 ano 74, ele tá na cor azul, carroceria dele em madeira, e esse daqui é um caminhãozinho pra você reformar a cabine dele, ela tá fraquinha, tem alguns detalhes na carroceria também. A gente começa dando um confere, tá ali à frente do caminhão, a gente vê que o capô dele tem muitos detalhes ali à frente, não tá alinhada, né, precisa de repintar essa cabine, reformar, detalhe aqui da lateral esquerda, aqui a gente vê que já tá um pouco melhor ali, a porta tá alinhada, a carroceria tá até no estado mediano, né, precisa de fazer alguma coisinha ou outra pra levantar melhor o caminhão, parece que tá tudo ali certo de chassi, tá bom de pneus, né. Na internet a gente só trança foto e precisa de dar um tapa também ali na forração de banco, painel de porta, né, enfim, precisa de fazer alguma coisa, mas o caminhão tá baratinho, talvez compense você gastar alguma coisa e deixar numa condição 100%. Aqui na descrição, o anuncio a gente fala que tá vendendo esse F4000, o câmbio dele é com 5 marchas e ele tá com 6 pneus novos, o caminhão tá bom de mecânica e todo em dia de documentação, então é só fazer ali uma funilaria nele pra deixar ele numa condição melhor, esse aqui tá bem barato, tá vindo em boa vista, em Roraima e o anuncio a gente tá pedindo nele valor de apenas 15 mil reais. Segunda opção aqui de Ford F4000, vem chegando com o modelo ano 81, ele tá na cor azul, carroceria dele madeira, a gente começa dando um confere, o caminhão tá com a frente alinhada, para-choque, grade, faróis, né, tudo ok, tem um detalhezinho ali no capô, o capô dele tá em preto, não sei se é um envelopamento, o que que é, aqui a gente tem detalhe da lateral esquerda, tá ele ali em azul, né, com faixas ali em preto, a carroceria dele tá até num bom estado, é um caminhãozinho mais barato também, né, precisa de fazer alguma coisa, a carroceria dele não tá assim 100% e nem a cabine, precisa de corrigir alguma coisa aqui, outra ali, né, traseirinha do caminhão, a gente vê que tá alinhadinho, é um caminhão barato também, para você fazer alguma coisa nele, gastar um pouquinho de dinheiro. Aqui na descrição, o anuncio a gente fala que tá vendendo esse F4000 é no 81, a motorização dele é o MWM229, fala que o caminhão tá funcionando tudo, né, tá bom de mecânica, fala que é um caminhão que tá rodando, ele trabalha com ele, e ele fala que aceita troca por carro utilitário, né, ele não especifica aqui, mas pode ser que te interesse, se você gostou do caminhão, tá à venda na cidade de Salto de Pirapora, em São Paulo, e o inocente tá pedindo o nele, o valor de R$19.500,00. Mais um Ford F4000 chegando aqui no pedaço, esse é o ano 1979, né, tá na cor azul, a gente começa dando um confere, o caminhão tá com a frentinha ali alinhadinha, já foi tudo repintado, né, a gente vê que tá uma pintura nova, já foi reformadinho, tudo certo ali, capozinho alinhado, grade, né, para-choque, faróis, tudo ok, aqui a gente tem uma parte ali da lateral direita, detalhe da carroceria dele pintado em azul, a carroceria dele tá mediana ali, pelo que a gente vê aqui pela foto, parece que tá um pouquinho fraco de pneus também, vai ter que fazer pneu no caminhão, lateral esquerdo tudo ok, a cabine já foi toda reformada, tá tudo certo, detalhe da interna ali, painelzinho, volante, tá faltando forração de porta, forração de banco tá em dia também, tem um detalhe ali próximo ali, a janela ali, um ponto de ferrugem, alguma coisa, ele já foi reformado, mas parece que alguma coisa de outra ficou, é um caminhãozinho para você rodar e gastar alguma coisinha para deixar mais inteiro, vamos dizer assim, aqui na descrição, o Nuscento fala que tá vendendo esse F4000 ano 79, ele é um MWM, carroceria de madeira, fala que foi feito nele recentemente ali o motor e caixa, se o caminhão te interessou, tá vendo também no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, e o Nuscento tá pedindo nele o valor de 25 mil, mais um F4000 chegando agora aqui, um ano 1977, o caminhão tá na cor bege, esse daqui tá bem inteiro, a gente tem pouco material, Nuscento deixou somente duas fotos, mas dá para ver que a cabine dele tá toda em dia ali, lateral direita, porta alinhada, a carroceria dele tá novinha, é uma carroceria, parece que foi muito pouco utilizada, né, a gente vê que ela tá inteirona, detalhe que também da lateral esquerda, o caminhão tá alinhado de chassi, tá bonito esse aqui na cor bege, infelizmente o Nuscento não deixou ali foto da frente, né, da interna para a gente conferir, mas ele tá muito inteiro, é um caminhão que você vai comprar e não vai ter que gastar nada nele, aqui na descrição o Nuscento fala que tá vendendo aí esse Ford F4000, fala que a mecânica dele tá toda à prova, o caminhão tem nome dele, tudo documentado, o caminhão todo em dia, esse aqui tá vendo em Salvador, Bahia, Nuscento tá pedindo o valor de apenas 29 mil aqui nesse caminhão inteirão, quinta oferta de F4000, vem chegando aqui com o modelo do ano de 1982, ele tá ali na cor amarela, carroceria dele em madeira, a gente vê que o caminhão tá com a frente alinhada, né, a parte que tá aparecendo ali é grade, para-choque, faróis, capuzinho, a pintura da cabine tá até em boa condição, lateral esquerda ali, as faixinhas laterais ali originais, carroceria dele tá em bom estado ali, pelo que a gente vê, o Nuscento deixou aqui uma foto da carroceria, né, pegando ali o assoalho, tá tudo em dia ali, o ripamento, a carroceria dele tá bem cuidada, né, um caminhãozinho numa boa condição, nada para fazer também, é só dar uma pulidinha na cabine, coisa assim por menor, caminhãozinho bem qualificado também, aqui a gente vê que o chassi do caminhão tá alinhado, lateral direito ali, tudo certo também, parece que tá bom de pneus, o Nuscento deixou aqui foto de um rodar ali da traseirinha, e aqui na descrição, o Nuscento fala que tá vendendo esse F4000, motor dele de Mercedes, possivelmente deva ser um de 608, caixa dele de 5 marchas, ele tem direção hidráulica, fala que ele tá muito bom de mecânica e bom de pneus também, ele aceita troca por carro, moto e pega terreno também, que seja do interesse dele, tá vendendo na cidade de Santa Rita do Palmar, no Rio Grande do Sul, e o Nuscento tá pedindo aqui nesse top R$ 29.900, e agora vai chegar no F4000, ano 1973, carroceria em madeira, o caminhão tá na cor vermelha, a gente começa dando confere, a frente do caminhão tá alinhada, para-choque dele ali pintado em preto, grade, para-choque, faróis, tudo alinhado, o camposinho, o caminhão tá bonitinho, né, é um vermelho ali puxado pra um laranja, tá bacana, né, a gente vê que tá tudo certo, o Nuscento deixou aqui foto ali com o cofre do motor ali à mostra, parece que tá tudo ok também, tá ali o motor a diesel, parece que tá o motor ali enxutinho, né, tudo certo, detalhe da interna, tá ele todo ali em vermelho, o teto ali, o sualho, forração de banco, tá em perfeito estado, né, a gente vê que tá tudo em dia ali na interna, forração do painelzinho de porta, então o caminhão com a interna bem cuidadinha, pneus aqui o Nuscento deixou foto, parece que tá tudo em dia também, as fotos não tão no ângulo muito aberto, mas dá pra ver ali, lateral direita do caminhão tá alinhadinho, ali a cabine sem nenhum detalhe, com as faixinhas laterais, a carroceria tá novinha, tá bom de pneus também, né, então o caminhão inteiro, detalhe aqui da traseira, bem alinhado ali de chassi, aparentemente tá tudo em dia, né, o caminhão bem alinhado, o Nuscento fala aqui no anúncio que tá vendendo esse F4000, o caminhão tá todo em dia, motor Mercedes, motor quatro cilindros, também deva ser um 608, fala que ele tá todo revisado, com a pneusada toda nova e documentação em dia, esse daqui tá à venda em Santarém, no Pará, e o Nuscento tá pedindo o valor de 30 mil, e fechando a nossa listagem de F4000, vem chegando aqui o modelo ano 86, é o mais novo que a gente trouxe hoje, esse aqui tá na cor prata ali, com preto, né, um bitom, carroceria em madeira, a gente começa dando um confério, o caminhão tá com a frente alinhada, grade, para-choque, faróis, capuzinho, lateral direita dele, porta alinhada, na cabine a pintura tem bom estado ali, tá bem cuidado, não tem pôdeo, não tem amassado, carroceria bem cuidada também, aqui a gente tem detalhe da lateral direita, dá pra ver que a carroceria dele tá certinha, o Nuscento deixou a foto aqui do rodado de pneu dele, tá até um pneuzinho novo ali, bom de borracha, detalhe aqui da lateral esquerda, caminhão todo alinhado de chassi, carroceria, tudo perfeito, né, detalhe aqui da interna, o panelzinho ali, o volante, aquele volante de três raios, o banco interiço, forração de banco em dia, forração de painel de porta, a parte que aparece, ele tá tudo certo, o Nuscento fala aqui na descrição, que aceita troca, fala que o caminhão tá em bom estado de conservação, e tem alguns detalhes ali na lataria pra fazer, fala que o caminhão tá todo em dia ali, na parte de mecânica, e bem calçado de pneus, fala que foi feito ali o cabeçote, o caminhão tá pronto pra trabalhar, todo em dia, carroceria dele, sem nenhum detalhe, tudo ok, esse daqui tá vindo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o Nuscento tá pedindo nele o valor de 35 mil. Foram estas aí as ofertas de Ford F4000, se você gostou aí de algum dos caminhões, confere aqui na descrição do vídeo, ou então lá no site do canal, garageerrocar.com.br, porque eu sempre deixo por lá todos os links. E olha, eu vou mandar um salve aqui pros inscritos do canal, vai o meu alô aí pro José Ailton, de Feira de Santana da Bahia, forte abraço também vai pro Francisco, que acompanha a gente em Lambarim, em Minas Gerais, um alô aí pro Rinaldo Marinho, forte abraço também vai pro Antônio Filho, de Picos, no Piauí, um alô aí pro Luiz Gapo, de Aracaju, de Sergipe, forte abraço também vai pro André, de Tupaciretã, no Rio Grande do Sul, um alô aí também vai pro Adilson, de Guaíra, no Paraná, e fechando aqui, vai um alô pro Assis Gato, de Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte. Valeu demais, vocês estão sempre dando a força aqui pra gente, deixa você também teu nome, tua cidade, que eu vou sempre mandando um salve aí nos próximos vídeos. É, tá bom. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho, se inscreva, deixa um like pra ajudar o nosso trabalho, prosperidade, fiquem todos com Deus, boa compra do teu caminhão F4000, que eu tô indo nessa. Tchau, obrigado e fui.